Olá galera, seja bem-vindo! Hoje eu vou dar uma dica bacana para você que gosta de berinjela à parmegiana. Só que é um prato calórico? Não, é um prato super tranquilo para você que não come carne. É uma dica super legal, fácil de ser preparada. Nós vamos preparar a berinjela, você vai fatiar a berinjela como a gente está vendo aí, né? Ela foi fatiada, é uma fatia bem grossa, é tipo três fatias por cada berinjela. Nós vamos precisar de sal, pimenta do reino para a gente temperar também, para empanar a berinjela. Leite, ovo e eu vou fazer uma farinha a partir da torrada. Um tomate maduro picadinho, uma xícara de molho de tomate pronto, cebola, pimenta, uma pitada de açúcar e vou colocar também pimenta bode. E para terminar, queijo, mussarela ralado. É muito fácil. O nosso preparo começa pelo molho. Vamos lá aprender a fazer o molho? Esse molho aqui você pode usar tanto nessa berinjela, quanto também no bife, né? Na carne vermelha. Você vai fazer um filé apamediana, esse molho você pode usar da mesma forma, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho só de óleo. Você pode optar pelo tempero ou não. Eu vou praticamente não colocar tempero, porque o molho pronto já vem com certo tempero aqui, mas é alternativa sua. Depois do preparo aqui, se você achar que está faltando um pouquinho de sal, você pode acrescentar. Mas aqui eu vou, nesse óleo aqui, eu vou colocar a cebola e a pimenta de cheiro. Tem aqui a cebola, a pimenta de cheiro também. Vamos deixar dar uma refogada. Só dar uma murchada, né? Porque nós vamos colocar o molho aqui. Eu não gosto de extrato de tomate para esse prato, mas tem gente que coloca. Eu prefiro um molho pronto, que você dá uma incrementada aqui com o tomate maduro. Então, a partir daqui, eu vou colocar o tomate maduro com pele, semente e tudo. Aqui o tomate maduro. A gente trabalha esse molho. Deixar agora dar uma murchada aqui. Aqui eu vou acrescentar só a pimenta do reino e a pimenta bode. Vou deixar esse açúcar para depois. Esse açúcar eu vou utilizar para quebrar a acidez do molho de tomate. É um prato super nutritivo, não leva carne e é uma sugestão que você pode consumir acompanhada por arroz. Agora, a partir desse ponto aqui, você pode trazer o molho aqui, o molho pronto. Esse que você compra no supermercado. Aqui eu vou colocar um pouco de água, mais ou menos a metade de um copo, né? Uma meia xícara aqui de água, para que esse molho cozinhe e ajude a dissolver ainda mais a cebola e o tomate maduro que eu coloquei aqui. Então, vem aqui a água. E agora é deixar cozinhar aqui essa parte. Aqui eu vou colocar um pouquinho aqui de salsa, cebolinha também. Eu sempre guardo assim, já congelado, eu corto e congelo. É mais prático, né? Olha aqui, ó. É assim que eu guardo meus temperos aqui, ó. Salsa, coentro, cebolinha. Você corta, enxuga e coloca para congelar, não deixa água. É uma dica aí para você manter suas ervas sempre fresquinhas. E aqui agora é deixar cozinhar. Enquanto o nosso molho está dando uma cozida ali, aqui eu vou explicar essa história. Aqui são torradas, essas torradas aqui temperadas com alho, mas pode ser um pão velho, um pão amanhecido, um pão que você leva ali ao forno para ele ficar bem crocante. Eu não uso farinha de rosca para empanar a berinjela. Eu vou usar aqui, olha aí, ó. O pão de macarrão que eu vou fazer uma farinha dessa torrada. Eu não gosto da farinha de rosca, aquelas coisas muito... Farinha de trigo para empanar, eu não gosto. Isso aqui é ótimo para você empanar. Olha aí, ó. Olha aí, você usa o rolo aqui de macarrão porque ele fica gostoso. Você vai ver a diferença que é quando eu for empanar isso aqui, ó. Pronto. Está aqui a nossa farinha que eu vou usar para empanar a berinjela. Agora, eu vou passar essa panela aqui do molho para cá. Enquanto esse molho vai apurando, eu vou trazer uma frigideira para cá para a gente começar a fazer o nosso preparo aqui para a berinjela. Vou escorrer essa água, né? Aqui, com as berinjelas aqui já, eu vou só salpicar. O sal, só polvilhar um pouquinho de sal aqui. Não coloque muito sal porque o molho já vai temperado. Pronto. Aqui está o sal. Vou usar também, só polvilhar a pimenta do reino aqui, porque já vai pimenta lá no molho. É só para dar uma incrementada aqui. Pronto. Já coloquei aqui o sal e a pimenta do reino aqui nas berinjelas. Vou trazer para cá o ovo e o leite. Para que isso? Para a gente untar, para a gente empanar a nossa berinjela. A nossa farinha de pão. Enquanto isso, vou fazer o teste aqui do nosso molho para ver como é que está o tempero, a acidez aqui. Está sem sal. Então, eu vou colocar uma pitada de açúcar para ajudar a quebrar a acidez. Uma pitadazinha aqui. Colocar um pouquinho de sal e ver como é que vai ficar. Lembrando que não precisa colocar muito sal também, porque eu vou utilizar ainda o queijo mussarela que já vem temperado, já vem com sal. Então, é bom tomar cuidado porque senão, quando juntar tudo, vai ficar muito salgado. E não é isso que a gente quer, né? Eu acho que agora sim. Agora ficou no ponto. O sal está no ponto, só esperar apurar um pouquinho mais. Enquanto isso, vou usar óleo de soja, você pode usar azeite, o que você quiser aí. Para fazer o seguinte, você vai pegar a berinjela, coloca fogo baixo para não queimar. Você vai pegar a berinjela, passar aqui nessa mistura de leite com ovo. Vai passar aqui na mistura da farinha com pão. Aí você vai trazer isso para cá. Deixar no fogo baixo, ela vai fritando. Você vai pegar outra fatia, passa aqui no leite com ovo. Passa aqui na mistura da farinha de pão. Falei o que nós fizemos aqui. Isso aqui também é reaproveitamento, né? Você reaproveitar o pão que você tem em casa, reaproveitar a torrada que você já tem em casa. Vamos repetir esse processo. Rende muito, né? Cada berinjela você faz três fatias, né? Então, rende bem. E você pode servir isso aqui acompanhado com arroz, branco, ou com uma salada, ou talvez pura. De vez em quando, se você perceber que está muito seco, você dá só uma gotejada aqui de óleo ou azeite. E a gente vai fazendo aqui, vai seguindo o mesmo procedimento. Olha aí, já vai dourando a berinjela. E eu já vou deixar a forma aqui do lado. E o nosso molho está aqui. Deixa só apurar mais um pouquinho, porque esse molho nós vamos colocar sobre as berinjelas aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar na forma. Eu vou levar... Vamos colocar aqui para facilitar, para você ver como é que elas ficam. Bom, aqui eu já vou desligar esse nosso molho. Então, o molho aqui já está pronto. Vou desligar esse molho. E aqui só... Mais uma passadazinha, porque já ficaram prontas. Aqui, Flávio, olha aqui, ó. Já separamos aqui. Aqui é esse ponto. Agora vem uma outra parte aqui dessa receita, que o que é? Nós vamos colocar o molho aqui sobre as berinjelas. Eu vou utilizar uma colher de sopa, só para você ver. Você pega o máximo aqui que você puder do molho, né? Mais consistente. Olha aqui, ó. Cobrir toda a berinjela com o molho. Quem não gosta de cebola, não coloca. Você pode acrescentar outros ingredientes, né? Um manjericão, outras ervas que você quiser nesse molho. Só repetindo. Eu não gosto de fazer com extrato de tomate, porque eu acho muito forte. Ácido demais. Eu prefiro incrementar o molho pronto com o tomate maduro, que fica os pedacinhos, né? Muito legal na hora de comer. Agora, para finalizar, a gente traz aqui a mussarela. Se você quiser um queijo parmesão, aí você escolhe o tipo de queijo que você quiser. Fatiado, ralado, o que você quiser aqui. Vamos colocar esse queijo aqui. E você capricha. Só aqui, né? Já está derretendo o queijo. Aí você faz com a quantidade que você quiser. Agora, a partir desse ponto aqui, nós vamos levar para o forno, só para dar uma gratinada. E o nosso prato vai estar daquele jeito. Então agora, eu vou levar aqui o nosso filé de berinjela para o forno e deixar um tempinho para gratinar. Agora, chegou a hora da gente ver aqui como é que está a nossa berinjela. Está no ponto. Olha a cara dela aqui, ó. O queijo derrete. É normal. É assim mesmo. Está vendo aí? Olha, o queijo derreteu aqui. E eu quero saber como é que ficou a nossa danada da berinjela. Olha isso aqui. Cara dessa berinjela, né? Parece que está muito bom aqui. Vamos experimentar. Aqui você pode servir essa berinjela acompanhada por arroz branco. Você pode também usar essa mesma receita aqui, panando a carne, o filé de carne, do mesmo jeito que você fez aqui. Fica muito bom, né? Fica muito legal. Olha aí. Para você que está de dieta, não quer comer carne, quer uma comida mais tranquila, está aqui uma dica dessa berinjela. Muito gostosa. Você pode servir com uma salada, um arroz branco. É você que escolhe. E aí